Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês, bom dia povo de Deus que estão me acompanhando neste momento, bom dia povo de Deus que está nesta campanha juntamente comigo, a campanha faz um milagre em mim. São milagres que estão acontecendo diariamente na vida de muitas pessoas, são muitas pessoas que estão enviando diariamente os seus testemunhos contando que recebeu das mãos de Deus. Eu tenho certeza que assim como o nosso Deus, ele operou na vida dessas pessoas, ele vai operar na sua vida também através da oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio nesta promessa, você crê? Então vamos meu querido irmão, hoje é sexta-feira, levante a sua cabeça, semana está finalizando, Deus está aqui neste momento já trazendo um milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família, eu tenho certeza que através de você neste momento, Deus vai fazer coisas muito grandes acontecer, não somente na sua vida, mas na vida da sua querida e amada família. É pedir a Deus, é pedir a Deus, é clamar a Deus, é invocar a Deus, porque a Bíblia diz tudo que pedires a Deus crendo, Deus nos concederia e nós estamos nesta fé, nós estamos neste clamor pedindo para que Deus venha trazer vitória para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Faz um milagre em mim, eu gostaria que você compartilhasse esta oração, já se inscrevesse no canal, você que ainda não é inscrito, envie para os seus amigos, para os seus conhecidos, envie para o maior número de pessoas que você possa enviar. Envia, ajuda a evangelizar, esta oração vai chegar nos hospitais, esta oração vai chegar para vidas que estão angustiadas, achando que é o fim, teve uma noite atribulada, uma noite perturbada, mas o Senhor chega a mencionar na sua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor virá ao amanhecer. Eu creio que o Senhor já está trazendo alegria para o seu coração neste momento de oração. Hoje é sexta-feira, um dia especial que o Senhor preparou, nós estamos aqui mais uma vez para orar por você, para interceder por você, para pedir para que Deus venha ter misericórdia da sua vida, misericórdia da sua família, misericórdia de você. Como a Bíblia chega a mencionar que existia, queridos irmãos, uma mulher que carregava um fluxo de sangue, uma enfermidade incurável para os médicos, mas na hora que ela ouviu falar acerca de Jesus, ela correu ao encontro de Jesus para ser curada. E ela colocou um propósito no coração, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Olha que fé tremenda. Você está entendendo que a fé, a fé move as mãos de Deus e neste momento não é diferente. Eu vou orar agora com pessoas que neste momento já estão crendo que apenas uma oração mudará a história de vida que você está vivendo. E eu creio no poder da oração, eu creio no poder do clamor, eu creio no poder da oração, meu querido irmão, porque a oração ela nos aproxima de Deus. E hoje por ser sexta-feira, muitas pessoas estão enfrentando batalhas e mais batalhas, guerras e mais guerras. O Senhor vai repreender todo o mal que vem lutando contra a sua vida e contra a sua querida e amada família. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos invocar o nome santo do nosso Deus. Nós vamos apresentar a sua causa nas mãos de Deus. E você vai ver o Deus que age trazendo resposta de vitória para a sua vida. Hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus. Vou levar o seu pedido de oração para o altar, eu vou apresentar a Deus, eu vou consagrar o seu pedido a Deus. Então me envia os seus pedidos agora, já pode enviar. Pode enviar aí mesmo aqui no YouTube, pode enviar também lá no Instagram, pastorrivair.silva. Pode enviar, envia porque eu vou levantar um clamor em seu favor daqui a pouquinho no horário das nove da manhã. E no horário também, queridos irmãos, no horário das onze e quinze ou então no horário das sete da noite. Nesses horários estou ministrando a palavra de Deus, orando em favor das pessoas que estão necessitando de um milagre das mãos de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus enviou você, neste momento, até esse canal do YouTube para falar ao seu coração. Não perca a fé, não perca a esperança. Você não pode jogar tudo para o alto achando que tudo acabou. Não acabou. Jesus está trazendo vitória para a sua vida. Jesus está trazendo milagres para a sua vida. E cada momento que eu entro para orar, em cada momento que eu entro para aclamar, em cada momento que eu entro para apresentar a vida de vocês nas mãos de Deus, eu tenho visto o milagre de Deus acontecer. Jesus está com as mãos estendidas. E tudo que nós apresentarmos nas mãos de Deus, a mão de Deus ela vai trazer como vitória para a sua vida. Hoje é sexta-feira, as mãos do Senhor já estão pelejando por você, pelejando pela sua família. As mãos do Senhor já estão, meu querido irmão, neste momento já trazendo transformação para a história de vida que você está vivendo. Jesus, Ele te conhece de dentro para fora. Ele sabe das aflições que você está enfrentando. Ele sabe das guerras que você está enfrentando. Ele sabe dos desafios que você está vivendo. E é por isso que Ele, neste momento, está falando ao seu coração. Para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, levantar a cabeça, mantenha a fé e mantenha o seu clamor e busque a Deus. É tempo de buscar a Deus. Não é tempo de correr da guerra. Não é tempo de abandonar a batalha. Não, 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 não. A Bíblia diz que Davi foi enfrentar o gigante e quando Davi foi enfrentar o gigante, o gigante tentou amedrontar a Davi. O gigante tentou amedrontar a Davi dizendo, olha, eu vou te matar, eu vou destruir a sua vida, vou jogar suas carnes e sua carne para os cães. Olha Davi olhando para ele dizendo, você vem a mim com espada e com lança e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. É isso que você precisa entender. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, meu querido irmão, não devemos correr da batalha. Ainda que as ameaças têm sido grandes. Ainda que as batalhas têm sido grandes. Eu entendo que não está sendo fácil. Cada dia que passa, algo novo tem acontecido no ambiente que você vive. Ah, pastor, para mim já não dá mais. Ei, meu filho, dá, porque a mão de Deus estendida já está para decretar um milagre para a sua vida. Levante a sua cabeça, porque o novo tempo já chegou para você neste momento que vai orar juntamente comigo. Vamos, momento de oração, momento de apresentarmos a sua causa nas mãos de Deus. Jesus disse na sua própria palavra, hein? Estas caças de demônios só saem através da oração e do genjum. Eu já estou em santo genjum a Deus, orando e pedindo para que Deus, ele venha te conceder uma grande vitória. E Deus vai te conceder. Deus vai conceder um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Se a sua enfermidade é de origem maligna, vai cair por terra agora. Se a sua dor é de origem maligna, vai cair por terra agora. Se este mal que está oprimindo a sua vida é de origem maligna, vai cair por terra agora através da oração. Eu já estou aqui em santo genjum a Deus, orando e pedindo para que Deus, ele venha atender a nossa oração. Então envia o seu pedido de oração agora. Envie agora, porque eu já vou orar. Envie o seu pedido de oração agora. Já compartilhe também com as pessoas que estão desesperada, angustiada, não suportando mais a vida que está vivendo, mas está crendo que o milagre vai acontecer. Então vamos lá. Já vai compartilhando, enviando para o maior número de pessoas que você possa enviar agora, porque o braço forte do meu Deus vai entrar em ação. Assim como o Davi, ele venceu o gigante, você vai vencer também. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o operar de Deus na sua casa. Ninguém pode impedir, ei meu filho, o agir de Deus no ambiente aonde você vive. Tem coisa boa chegando, já posso te afirmar. Tem coisa boa chegando. Eu já posso anunciar para você, tem coisa boa chegando. Como que o senhor sabe? Jesus já falou comigo que o tempo de cantar chegou. Você crê que o tempo de cantar chegou? Então levante a sua cabeça e vamos entrar em oração, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Momento de falar com Deus, momento de clamarmos a Deus nosso Pai. Maravilhoso e eterno soberano Deus, eu entro mais uma vez na tua presença, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas que estão enviando os seus pedidos de oração hoje, sexta-feira, meu Pai. São pessoas que estavam desanimadas, são pessoas que estavam, meu Pai, angustiadas, Senhor, e não suportando mais a batalha e a guerra. Eles agora, neste momento, tomaram uma decisão, meu Pai. Eles querem viver o tudo de Deus e para viver o tudo de Deus temos que confiar em Ti. Meu Deus, a tua palavra é que nos diz os que confiam no Senhor, são como os montes de cião que não se abala. Aqui estou mais uma vez clamando, meu Pai. Aqui estou mais uma vez invocando, meu Pai. Aqui estou mais uma vez, ó Deus de poder e grande glória, intercedendo por esta vida, intercedendo por esta mulher, intercedendo por este homem, meu Pai. Meu Deus, a tuas mãos é poderosa para trazer uma recompensa, meu Pai, para todos que estão orando, para todos que estão clamando, meu Pai. Todos os dias, meu Deus, esta mulher está de joelhos dobrado, está clamando, está invocando, meu Pai, porque ela sabe, meu Deus, que o Senhor é o Deus que atende a oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, Senhor, a nossa súplica, meu Pai, neste momento, meu Deus, tão especial, que esta vida está sendo abraçada, abraçado por Ti, abraçada por Ti, meu Pai. Meu Deus, são vidas, meu Deus, que já derramou lágrimas e mais lágrimas, meu Pai. Meu Deus, e não suportam mais, meu Pai, a batalha que está enfrentando, mas agora, nesta oração, Senhor, eu creio, meu Deus, que todo mal já caiu por terra, meu Pai, e o Teu nome já está sendo glorificado. Oh, meu Deus, eu oro por aqueles que estão doentes, Senhor. Eu oro por aqueles que estão desenganados pelos médicos, meu Pai. Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão aflitos neste momento, angustiados neste momento, desesperados neste momento, meu Pai. Meu Deus, Ele já fez de tudo, Senhor, na sua vida. Meu Deus, tratamentos e mais tratamentos não resolveu. Mas agora, nesta oração, faz um milagre em mim. Eu já estou vendo, meu Pai, o milagre acontecendo. Eu já estou vendo, meu Deus, a hérnia desaparecendo. Eu já estou vendo, meu Pai, a angústia saindo e o Teu nome sendo glorificado. Ordena, meu Pai, o Teu grande milagre. Conceda, meu Deus, agora, Senhor, pelo toque das Tuas mãos, meu Pai. Este mal não pode prevalecer mais. Esta angústia não pode prevalecer mais, meu Pai. Meu Deus, esta batalha que esta vida está vivendo, meu Pai. Ela já pediu até mesmo a morte, Senhor, por não suportar mais as dores que está vivendo. Mas agora, neste momento de oração, agora, neste momento de clamor, meu Pai, eu já estou vendo as Tuas maravilhas acontecendo. Eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor mudando o ambiente, meu Deus, aonde esta pessoa vive. Eu já estou vendo, meu Pai, pelos olhos da fé, o Senhor trazendo esta alma para a Tua presença. Meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está abatida espiritualmente falando, meu Pai. Meu Deus, ela não tem mais fé, Senhor. Ela não tem mais ânimo, meu Pai. Meu Deus, ela está se entregando à depressão, à opressão, à solidão. Mas neste momento, meu Pai, que eu entro na Tua presença em oração, eu já estou vendo o inimigo caindo por terra. e o Teu nome sendo glorificado, meu Pai. Eu já estou vendo, meu Deus, pelos olhos da fé, as artimanhas de Satanás sendo desfeitas. Eu já estou vendo, meu Pai, pelos olhos da fé, Senhor, as correntes malignas e maléficas se quebrando, meu Pai. Meu Deus, atende a oração, Senhor, dos Teus servos que estão orando diariamente, juntamente comigo. São muitas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, neste momento. Oh, meu Deus, em lágrimas, com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai, porque recebeu uma notícia desagradável. Oh, meu Deus, mas eu creio que neste momento as Tuas mãos estendidas já estão, Senhor. Eu creio que neste momento, meu Pai, as Tuas mãos poderosas, meu Deus, que muda o cativeiro do homem, já está mudando este cativeiro agora. Muda, meu Deus, agora, Senhor. Seca as lágrimas, meu Pai, daqueles que estão, meu Deus, em grandes aflições. Aqueles que estão, meu Pai, neste momento, meu Deus, enviando os Seus pedidos de oração, Senhor, causas na justiça. Faz um milagre, meu Pai, na vida financeira, meu Deus. Faz um milagre, Senhor, na vida dos trabalhadores, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus, na vida dos funcionários desta empresa, meu Pai. Este micro empresário, este empresário, meu Pai. Esta pessoa que está para fechar um grande contrato, meu Pai. O inimigo está tentando, de todas as maneiras, atrapalhar, meu Deus, mas agora, nesta oração, eu já estou vendo, meu Pai, o Teu braço forte, pelejando por este homem, pelejando por esta mulher e trazendo o Teu grande milagre. Traz, meu Deus, milagres, para esta vida, meu Pai, que está fazendo um voto contigo agora. Meu Deus, ela disse, Senhor, que se receber este milagre, ela vai testemunhar para o Brasil inteiro, saber que só o Senhor é Deus. Meu Deus, como o profeta do Senhor chega até mencionar, meu Pai, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está, neste momento, meu Pai, agindo, meu Deus, na vida, de cada um que está clamando juntamente comigo, na vida de cada um, Senhor, que está de joelhos dobrados, meu Pai, sentindo dores e mais dores. Os médicos não conseguem diagnosticar. Os médicos, meu Pai, já informou. Agora é só um milagre. Eu já estou vendo este milagre acontecendo. Eu já estou vendo, meu Pai, as Tuas maravilhas, meu Pai, chegando na vida desta pessoa, chegando na vida deste homem, meu Pai, chegando na vida desta mulher, meu Pai. Renova, meu Deus, a nossa fé. Renova, meu Deus, a fé do Teu povo. Renova, meu Deus, a fé, Senhor, do vovô e da vovó que está orando comigo agora. Meu Deus, são pessoas, meu Pai, que diariamente estão entrando e orando juntamente comigo. Oh, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai, os Seus braços estendidos, operando esta pessoa desta hérnia, operando esta pessoa deste tumor canceroso. Este mal, meu Pai, que está, Senhor, no corpo, desta pessoa o Senhor vai repreender. Repreende, meu Deus, a força do inimigo. Repreende, meu Deus, a força de Satanás. Repreende, meu Deus, agora, Senhor, a fúria maligna que tem lutado contra a vida desta pessoa. Hoje, sexta-feira, meu Pai, muitas oferendas estão sendo levantadas nas encruzilhadas, meu Pai, para acabar com a vida desta pessoa. Muitas oferendas, meu Pai, estão sendo, meu Deus, consagradas a demônios, meu Pai, para ver o fim deste homem, para ver o fim deste relacionamento, meu Pai, esta pessoa que mudou do nada, meu Pai. Meu Deus, o Senhor, agora, neste momento, pode colocar, meu Pai, um ponto final nesta batalha, desfazendo as obras do diabo, meu Pai, e trazendo o grande milagre. Traz, meu Deus, agora, Senhor, para a vida daqueles que necessitam, meu Pai, de um milagre das mãos do Senhor. Realiza, meu Deus, esta grande obra. Realiza, meu Deus, este grande milagre. Realiza, meu Deus, agora, através da oração, Senhor, que nós estamos fazendo. Meu Deus, as Tuas mãos é poderosas para abençoar a vida desta pessoa, para abençoar a vida deste homem, para abençoar a vida deste jovem, meu Pai. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que tudo fluía muito bem, meu Deus. De repente, Senhor, começou, meu Deus, a acontecer coisas que ela não está entendendo. Mas agora, nesta oração, Senhor, eu já estou vendo as Tuas mãos poderosas, meu Pai, repreendendo, meu Deus, agora, esta fúria diabólica, esta fúria maligna, meu Pai, em que o inimigo tem tentado colocar, o inimigo tem tentado semear, meu Pai, mas não adianta Satanás. Pode bater em retirada de dentro desta casa, de dentro deste lar. O braço forte do meu Deus, estendido, já estão. Meu Deus, vai trazendo o Senhor agora, neste momento, meu Pai, uma grande vitória para a vida desta pessoa, meu Pai, que não se cansa de orar. Ela ora, meu Pai, crendo. Ela ora, meu Deus, buscando. Ela ora, meu Deus, invocando o Teu nome, Senhor, porque ela sabe, meu Pai, que Tu és o Deus de coisas grandes. Move as Tuas mãos poderosas, Senhor. Move as Tuas mãos, Senhor, para explodir esse câncer. Meu Deus, este mioma, meu Pai, que está no corpo desta mulher. Este mioma, meu Pai, que está no corpo desta pessoa, meu Deus, que os médicos já informou que não tem como mais operar. Não tem mais o que fazer, mas as Tuas mãos é poderosa para fazer o milagre acontecer. Faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa, meu Pai, que deixou todos os seus afazeres para aclamar a Ti, Senhor, neste momento de oração. Neste momento, meu Pai, eu já estou vendo, meu Deus, pelo dom da revelação que o Senhor me entregou, as portas se abrindo, o mal caindo por terra, a inveja caindo por terra, esta pessoa voltando a viver a Sua vida abençoado, abençoada, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Deus que cumpre as Suas promessas na vida daquele que clama. Tu és o Deus que cumpre as Suas promessas, meu Deus, na vida daqueles que buscam o Senhor, que peleja, meu Deus, em oração. Então age, meu Deus, agora. Trabalha, meu Deus, agora, Senhor, na vida desta criança, na vida deste jovem, na vida deste adolescente, meu Pai. Na vida, meu Deus, desta pessoa, meu Deus, que está em tratamentos e mais tratamentos, é remédios e mais remédios, meu Pai. Meu Deus, todos os dias, a mesma coisa, Senhor, tem se repetido na história de vida desta pessoa. Mas hoje, meu Deus, eu já estou vendo o Deus de milagres chegando para operar o milagre. Eu já estou vendo o Deus da cura já chegando para operar a cura. Oh, meu Deus, salva mesmo, Senhor. Salva esta vida. Salva este jovem. Salva esta mulher, meu Pai. Salva este homem, meu Deus, que está, Senhor, praticamente, meu Deus, perdido nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, na bebida, meu Pai. Meu Deus, está destruindo a própria saúde. Mas neste momento, meu Pai, eu já estou vendo o Senhor vencendo esta guerra, como o Senhor usou a Davi. Usa, meu Deus, esta mulher. Usa, meu Deus, este homem. Usa, meu Deus, esta pessoa. Hoje, sexta-feira, meu Pai, e entrega o teu milagre, e entrega a tua vitória. É o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Que bênção de Jesus, esta campanha de oração, faz um milagre em mim. Você que neste momento, orou comigo, pode procurar, as suas dores, já não estão mais. Pode procurar, a sua enfermidade, que não existe mais. Jesus, já colocou, as mãos dele, e já trouxe vitória, para a sua vida, e para a vida da sua querida, e amada família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Você que ainda não compartilhou, compartilhe agora mesmo, envia agora mesmo, para o maior número de pessoas, que você possa enviar. Envie para o maior número de pessoas, que você possa enviar. Compartilhe lá no Facebook, lá no Instagram, e vamos todos os dias, orar a Deus, buscar a presença de Deus, porque só tem um, que pode trazer o milagre, para a sua vida, o nome dele, é Jesus de Nazaré. E eu já estou vendo o meu Jesus, eu já estou vendo o meu Jesus, trazendo cura para você, eu já estou vendo, o meu Jesus, trazendo milagre para você, Deus é Deus de surpresa, ele vai surpreender você, ele vai surpreender a sua família, ele vai surpreender, meu querido irmão, surpreender, a sua fé, você que orou comigo, neste momento. Então aproveita esta oportunidade, vai compartilhando, você que ainda não é inscrito, já se escreve, e eu te faço uma pergunta agora, posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então envia agora o seu nome, envia agora o seu pedido, lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu vou colocar no caderno da oração, e todos os dias, eu estarei aqui, levantando as mãos aos céus, e orando em seu favor. Desperta a sua fé, e ore comigo, daqui a pouquinho, a transmissão deste grande culto, eu vou levar o seu pedido, meu querido irmão, eu vou levar o seu pedido, para o altar de Deus, e você vai ver, a mão de Deus atuando, na sua vida, ainda hoje, ainda hoje, por que pastor? Porque Deus é Deus que honra, Deus é Deus que estende as mãos, e trabalha, em prol da sua vida, Deus vai pelejar, Deus vai pelejar, Deus vai pelejar pela sua casa, Deus vai pelejar pelo seu lar, Deus vai pelejar pela sua família, daqui a pouquinho, a transmissão do grande culto, acompanhe aí, porque Deus tem uma palavra do coração dele, para o seu coração, que Deus abençoe Brasil, que Deus abençoe a todos, deixe o seu joinha, deixe o seu joinha, porque a vitória chegou para a sua vida. E aí